A CIDADE NO BRASIL 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 GRATIDÃO A CIDADE NO BRASIL 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 se é ela que sempre reza conosco, às vezes em tempo real, às vezes depois, mas sempre reza. Ela que fará uma cirurgia hoje na clavícula, que Deus possa abençoá-la, que Deus possa estar com ela naquele momento da cirurgia, no bloco cirúrgico. Abençoai, meu Senhor, uma queda. Abençoai, meu Senhor, livrai os Teus filhos e filhas dos acidentes. De repente, uma queda que parece algo bobo, traz um prejuízo terrível. Ela caiu da cama. No movimento, às vezes o movimento que a gente faz, que parece simples, e que acaba numa situação delicada. Quantas pessoas estão vivenciando hoje providência para um processo cirúrgico. Abençoai a cada um, a cada uma, meu Senhor. Aqueles que estão em recuperação, lembro de Valdirene Nascimento, que está se recuperando. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção, concedei-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos, particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela convenção dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelos nossos sacerdotes, pelos vigários, pelos religiosos, pela santificação das famílias, meu Senhor, pelas missões, pelos doentes que são tantos, pelos agonizantes, por aqueles que pediram ou que prometemos as nossas orações, por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo amor e pela paz no mundo. Maria, bom dia, seja bem-vinda, que bom que já chegou aqui. Daniette Rodrigues, bom dia. Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora já vá visitando os seus nessa manhã. Os que estão com vocês, os que estão distante, Nossa Senhora visita mesmo, colocamos sob os cuidados dela, e ela vai, e ela pede a Jesus, e o Filho atende. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso que oraria nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos em teu pedido, e não deixei cair tentação, mas me valdo mal, amém. Acácio, bom dia, chegando aqui para rezar conosco também, Deus te abençoe, meu irmão, que bom que já chegou para rezar. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sandra Passagem, bom dia, minha irmã. Nossa Senhora já bateu na sua porta, já te trouxe para a oração, que ela mesma acolha as suas intenções nesse momento. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Sandra também pedindo, aí pela tia Magda dela, que fará a retirada de um tumor no dia 22. Estamos em oração por essa causa, Sandra. Deus está na providência, Deus é o nosso socorro. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embuches e as ciladas do demônio, subjulgue-o, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Hoje, quinta-feira, dia de adoração. Todos os dias devemos adorar a Jesus, mas hoje é um dia específico. Meu irmão e minha irmã, se você puder, vá até a igreja, adore a Jesus, Ele que é o nosso Salvador. Ele é a nossa esperança, a nossa luz, o caminho, a verdade e a vida. Ali a gente derrama as nossas dores, as nossas súplicas e a nossa gratidão. Ali podemos pedir pelos outros, pelos tantos que necessitam das nossas orações. Muitas vezes a nossa oração é uma lágrima e Jesus acolhe. Hoje contemplaremos os mistérios luminosos. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus, feito por João Batista, no Rio Jordão. Zuzza entrou aqui. Bom dia, Zuzza. Salve, Maria. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Júnior Torres entrando aqui também para rezar conosco. Ele, Vanusa, vizinhos dos meus pais. São como família aqui. Deus abençoe vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim, nós perdoamos quem tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas me valdo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E Jovito está aqui também. Bom dia, meu bem. Que Deus te abençoe. Que bom que Nossa Senhora já te chamou para rezar conosco. Que Deus abençoe nossos filhos, Tamires, Arthur. Que Nossa Senhora passe à frente das nossas causas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor, os nossos pais são teus filhos, e os nossos filhos são teus primeiro. O Senhor bem sabe, meu Senhor, Tu bem sabes da necessidade de cada um. E somente o Senhor pode providenciar por cada um. Abençoai os nossos irmãos, sobrinhos, afiliados, os nossos vizinhos, amigos. Convertei os inimigos por sua misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Marlete Ferreira, bom dia Que bom que já chegou aqui pra rezar conosco Deus abençoe você, Deus abençoe os seus Que Nossa Senhora já acolha as intenções do seu coração nessa manhã Flávia Rodrigues, bom dia Que bom que Nossa Senhora já te chamou pra oração conosco Que ela mesma te acolha e acolha as intenções do seu coração nessa manhã Rezo pelos seus filhos, por sua família Valdirene Balieiro chegando aqui também Bom dia, Deus te abençoe, minha irmã Que Nossa Senhora já passe à frente das suas causas Maria Santos, bom dia Não sei como que está por aí Ontem, graças a Deus, né, o seu esposo ficou bem Que Deus abençoe vocês, rezo pelo seu pai Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Но vai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno Vaz a alma toda para o céu Socorrei principalmente as que mais precisarem Da divina misericórdia Jesus, manso e humilde de coração Vaz o nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa oração e a nossa guia Maria Santos diz que o esposo continua sentindo dores Que Deus possa visitá-lo Deus bem sabe qual é a causa E Ele pode resolver Abençoai-o, meu Senhor Abençoai todas as pessoas que sofrem de dores nesse momento Quantos sofrem, meu Senhor, dores terríveis Quantos estão passando pela morfina Misericórdia, meu Senhor Nesse mundo de tanta dor De tanta aflição De tanto sofrimento Nossa Senhora Rogai por nós Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação e a nossa guia No segundo mistério Contemplamos Jesus nas Budas de Caná Transformando a água em vinho A pedido de Maria Ó minha mãe, minha doce mãe Peça o vinho novo Essas famílias Que estão em necessidade A Senhora pede e o filho atende Aquela água que transformou em vinho E que aquela família não ficou envergonhada Porque o vinho tinha acabado E que foi o melhor vinho, minha mãe Porque a Senhora intercedeu Ainda não era o momento Do seu filho agir E ele agiu pelo seu pedido Peça o vinho novo De que precisam, minha mãe, nesse momento Quantos impossíveis Mas que pra Deus não é Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por nós, cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim nós perdoamos quem tem ofendido E não deixei cair tentação Mas me valo do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Salvai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Salvai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Norma Maurício Bom dia Que bom que já chegou também Para rezar conosco Deus te abençoe Deus abençoe a sua família Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Está entrando aqui também, Maria Socorro, bom dia Seja bem-vinda, Deus te abençoe Deus abençoe os seus Nilcé e Oliveira, bom dia Deus abençoe Que bom que já estão aqui também, rezando conosco Que Nossa Senhora acolha as suas intenções nesta manhã E Flávia disse que hoje ela voltou para agradecer Que benção, Flávia A gratidão, louvado seja Deus por isso Ato lindo é o ato da gratidão E quanto nós temos para agradecer Ó Espírito Santo, iluminai-nos Iluminai-nos para que reconheçamos O quanto que Deus nos dá O quanto que recebemos diariamente Quantos milagres recebemos Às vezes esperamos milagres extraordinários, enormes Mas cada dia o milagre da vida se renove em nós Venha sobre nós o teu Espírito, Senhor Transforme-nos interiormente com seus dons Criai em nós o novo coração Para que possamos agradar-te Agradecer e conformar-nos à tua santa vontade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Leva as armas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisais da divina misericórdia Santa Luzia São Cristóvão São João I Ó doce coração de Maria E a nossa salvação e a nossa guia No terceiro mistério Contemplamos Jesus anunciando o advento do reino E o convite à conversão Convertei-nos, meu Senhor, diariamente Ajude-nos a não cair em pecado mortal Livre-nos dos veniais Ajude-nos a seguir os seus desígnios, meu Senhor Aqui nesse mundo tudo é passageiro Mas nós temos um céu O céu existe, meu Senhor Ajude-nos a alcançá-lo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Rezo pelas pessoas que estão em viagens Aquelas que estão programando para sair Programando para voltar Abençoai, meu Senhor, delivramentos Quantos perigos nas estradas Sustentai os motoristas Dê saúde àqueles que estão viajando Muitos estão viajando a tratamento Sustentai-os, meu Senhor Sustentai aqueles motoristas Que trabalham nas ambulâncias Samus E que tem que trabalhar muitas vezes Em dobro Com sono Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Fátima Sá, bom dia Que bom que já chegou aqui também pra rezar conosco Deus abençoe você, Deus abençoe os seus Rezo pelos seus pais Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém A pessoa de Wilson Pereira, rezo por todos os missionários De forma particular, por aqueles das minhas intenções diárias Rezo pelo nosso encontro, que terá pelo Zoom No dia 21, com o pessoal de Naju da Coreia do Sul Abençoai os nossos irmãos da Coreia, meu Senhor Abençoai os nossos irmãos do mundo inteiro Angélica Santos, bom dia, seja bem-vinda Que bom que já chegou aqui Nossa Senhora vai chamando os seus filhos pra oração E ela mesma vai acolhendo as necessidades de cada um Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno E levai as almas tudo para o céu Socorrei principalmente as que mais precisai Da divina misericórdia Jesus, manso e humilde de coração Abriu nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Veja a nossa salvação e a nossa guia Santa Faustina Rogai por nós Santa Terezinha do Menino Jesus Rogai por nós São Padre Pio de Pietriocina Rogai por nós No quarto mistério Contemplamos a transfiguração de Jesus No Monte Itabu Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao Pai nosso cada dia nos dá luz Perdoai as nossas ofensas Assim nós perdoamos quem tem ofendido E não deixei cair tentação Mas me vale o mal, amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus ao gai por nós, pecadores agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ao gai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Meu Senhor, eu coloco humildemente no seu coração aquelas pessoas que estão presas, presas, meu Senhor, nas cadeias, nas penitenciárias. Leve ali a sua luz, meu Senhor. Quanta escuridão ali, quanta solidão, quanta dor. Mas também eu te peço, meu Senhor, por aqueles que estão presos nos vícios, nos vícios das drogas, do álcool, das mentiras, dos golpes, dos estelionatos. Misericórdia, meu Senhor, transformai-os. Quantas doenças psicológicas, meu Senhor, que leva a isso. Misericórdia, convertei a cada um, transformai, curai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Alice Teixeira, bom dia, minha irmã. Que bom que já chegou aqui. Nossa Senhora, abençoe você, abençoe sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Marilsa Rosa, bom dia. Deus abençoe você. Deus abençoe seu trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Amém, Marlete. Amém a todos que rezam por nós. E é isso mesmo, o Senhor é o nosso sustento. Bem, vejo que o meu pai está vivenciando com a enfermidade do câncer e que ainda não está encontrando a medicação, mas que a mão de Deus está presente. Deus está sustentando. Quão grande é o nosso Deus, meu irmão e minha irmã. Quão grande é o nosso Deus. Como não agradecer, cada dia é um milagre. Cada dia que eu olho para os meus pais, eu agradeço a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E aproveitemos os nossos pais, aproveitemos a nossa família. Ame, ame, ame. Ame sem limite. E fale que ame, que ama. Diga, meu pai, eu te amo. Minha mãe, eu te amo. Meu filho, eu te amo. É tão bom ouvir que alguém nos ama. E nesse amor, e nessa revelação do amor, cada pessoa vai entendendo também que Deus ama demais a nós. Que se o amor dos nossos aqui na Terra é grande, imagine o amor de Deus e de Nossa Senhora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo e do inferno, e levai as armas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisai da divina misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, paz e o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, e a nossa armação e a nossa guia. No quinto mistério contemplamos a instituição da Eucaristia, onde Jesus se faz alimento com o Seu corpo. Obrigada, meu Senhor, porque o Senhor nos deixou, o Senhor mesmo, na Eucaristia. O Senhor que está ali oculto, em corpo, sangue, alma e divindade, e que nós podemos tocar em vós. Sustentai-nos, Senhor. Sustentai-nos através da Eucaristia. Lembra que da oitava oração de Santa Brígida, Ó Jesus, doçura dos corações, suavidade dos espíritos, pelo amargo sabor do féu e do vinagre, que provaste sobre a cruz, por amor de todos nós, concedei-me a graça de receber dignamente o vosso corpo e o vosso preciosíssimo sangue durante toda a minha vida e na hora da minha morte, a fim de que sirvam de remédio e de consolo para minha alma, assim seja. É a oitava oração. Ajude-nos, meu Senhor, a estar preparados para te receber através da Sagrada Eucaristia. Nessa dezena eu coloco também, humildemente, cada irmão, cada irmã que reza conosco, suas intenções, cada intenção que vai subindo ali, mas aquelas que estão no coração, aquilo que a gente julga impossível, que para o Senhor não é impossível, meu Deus. rezo por aqueles irmãos que vão rezar depois, pelo YouTube, mesmo pelo Facebook. Rezo por aqueles que enviam os links, que compartilham, que evangelizam, porque estão levando a oração para confortar corações e almas sedentos, corações e almas tristes, que se alegram com a oração. Abençoai a cada um e a cada uma, meu Senhor. Luciano Pereira, bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, que o Daniel nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos quem tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas me valdo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pela alma dos nossos parentes falecidos e por todas as almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor tentou colocar uma intenção e eu cortei, meu Pai. A minha intenção, assim, eu rezo pela minha esposa e pelo meu filho, filha e toda a minha família e pelos irmãos e irmãs que estão rezando com nós. Peço a Deus por todos. Amém. Pessoal da capra também. Peço a Deus por todos. Deus esconde a de cada um e de a santa paz. Amém. Saúde e paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu Jesus é do ar e de brai do fogo do inferno, elevai as armas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisai da divina misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria. E a nossa salvação e a nossa guia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, minha Mãe, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida no surdo. 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 Invocado o vosso santíssimo nome e implorado a vossa singular proteção, minha Mãe, que fosse por vós abandonado. Animados com essa confiança, a vós recorremos. Tomamos-vos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, a nossa esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso santíssimo Filho Jesus. Preservai-nos de todos os perigos do corpo e da alma. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E o Senhor esteja conosco. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, São Miguel Arcanjo, São João I. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu Senhor, por mais um momento de intimidade convosco, através da oração. Gratidão, meu irmão e minha irmã, por estarem aqui, nos ajudando. Nas nossas súplicas, pela fé, pela esperança de vocês, que vocês sejam recompensados. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Maria. Bom dia. E na minha riqueza, me dará inteiro, e cerca sempre o servo teu. Eu sou tua voz, me acalma, sou teu amor, me sacia, nos chama ardente. Que consome tudo, que brilho e sol em seu infinito amor. RIO OO 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 Obrigado.